Era um robô espacial e uma menina contente E vêm de mundos tão diferentes Mas se pensas que não combinam, então estás mal E mesmo não sendo normal É o Aníbal É o Aníbal É o Aníbal É o Aníbal Sou eu! Aníbal, se queres viver aqui, não podes entrar no quarto do Jeremy sem avisar E se ele descobrisse tudo, obrigava-te a voltar para o espaço, não era? O espaço é frio e implacável, como o meu pai Oh não, é o Jeremy! Depressa, esconde-te! Suzy, porquê é que estás no meu quarto? Estava a preparar uma surpresa Surpresa? O quê? Olha, criei uma entrada só para aqui Espantoso, tu és imprevisível mesmo